Aproximando ali da Naretinha, parece que é o Tony Freyjol e errou, é isso aí o paixão que vai dar certo, Lucas Paraíba, aproximando aqui do Corribão Menor, é isso aí, é isso aí, Luan Lira, aproximando do Tablado, Próximo atleta é André Pequeno, aproximando do Corribão, backside track, próximo atleta é Foguinho, atleta é Bruno, Tem cultura também, aí se aproximando do Corribão da Naretinha, oh, backside on ali, black cat, Tá rolando Andrade Tá rolando Andrade Tá rolando Andrade, tá aproximando Pronto, tá aí, Vite Aí, eu queria Agradecer muito Pela Blue, Blue Skate Shop Que o presente tá No corre do skate, é isso aí Aí, galera Vou começar a chamar de novo João Vito Pronto, side 50 Próximo aí, Israel Aí, galera Vou dando toque, ó Cada um já vai, ó Cada um já vai se ligando Na sua volta De quem você é, depois de quem Mas não tem que precisar O narrador tá passando, né Vai lá, Lucas Paraíba Pronto, side 50 Luana Lira Pronto, side 50 Pronto, side 50 Tá rolando Andrade Aí, Foguinho Foguinho, até que eu vou Tô bem, Laura Um, que partido de pé Pro side 50 Tá rolando Andrade Vocês Uou Esse aí, próximo De ouvido De ouvido Ai, no pique, no pique Você vai pra lá Israel Israel Lucas Paraíba, pô Lucas Paraíba, pô Vamos decorar a sua vez aí, galera Pronto, side 50 Pronto, side 50 Tá rolando Andrade Tá rolando Andrade O que atrapalha a volta dos atletas O que atrapalha a volta dos atletas Beleza E é isso aí Que pra mim já tá rolando Todo mundo se liga na sua vez Todo mundo se liga na sua vez Eu vou chamando Mas era bom Você vai precisar Pra eu não Tá chamando Todo mundo é coragem Mas é isso aí João Vítio, vai Vai, vai, vai Vai, João Vítio Uou Israel Preparado, preparado A agilidade Aoi Lucas Paraíba Paraíba Pé-sai Ó Mais aí Luan Lira Andrade Pequeno Pé-sai 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 Matreca Associa Um pouquinho O que atrapalha a volta dos atletas Um pouquinho O que atrapalha a volta dos atletas E eu vou chamar de volta dos atletas Uou! Olha o beijo! Israel! Lucas, paraíba! Uou! Ajuda, ajuda! Uou! Voando, amiga! Uou! Olha o beijo! Branca, pequeno! Virando o pacote! Uou! Dois slides! Toguinho ataca! Pronto! Uou! Vamos lá! Piranca, forte slide! Parnam, tarde! Aí galera, informando que agora é a última danceta de cara Vou colocar o som aqui suave Diretamente da toca com o titã o som Todo mundo se prepara, vai João Vitor Atleta Israel Lucas Paraíba Atleta local O famoso Sosperidão Quase, o flip, é isso aí, Juan Lira É isso aí, André Pequeno Agora aqui eu passo a filme Oh Sofim Atleta bunda E aí, Paulinha, esse aí, vai Oh Uou Moleque tem futuro aí Da Andrade Uou Nossa, aí Aí galera, acabou a volta Estourou sete minutos Todo mundo deu seu rolé É isso aí, vamos continuar o campeonato Sem parar Eu quero que todo mundo que correu com essa bateria agora se retire Dura quase